ELEIÇÕES AMERICANAS Primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump é marcado por acusações. E você vai ver ainda. O setor de serviços cresce 1,2% em julho, frente a junho, acima das projeções. São Paulo tem pior qualidade de ar pelo terceiro dia seguido entre grandes cidades do mundo. E ainda, o presidente Lula anuncia medidas para combater crise climática no Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, Edição Manhã. Agora são 11 horas e 35 minutos e nós chegamos ao vivo, sempre, para te manter muito bem informado com as principais notícias. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro. Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram no primeiro debate entre ambos na campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, na noite de ontem, na Filadélfia. Em 90 minutos, o encontro foi marcado por acusações e provocações. O debate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, promovido pela rede ABC, começou com um aperto de mãos. A vice de Joe Biden foi apertar a mão do ex-presidente. Mas a cordialidade ficou nisso. O encontro foi marcado por acusações e provocações. Trump insistiu na narrativa anti-imigração e defendeu seu plano de impor uma tarifa sobre importações, centrada em produtos vindos da China. O republicano chamou Kamala de marxista. Ela está indo para a minha filosofia agora. Na verdade, eu ia enviar a ela um boné maga. Ela foi para a minha filosofia, mas se ela fosse eleita, ela mudaria isso e seria o fim do nosso país. Ela é marxista. Todo mundo sabe que ela é marxista. O pai dela é um professor marxista de economia e ele a ensinou bem. Kamala acusou o rival de buscar dividir os americanos ao inflamar tensões raciais. Também afirmou que Trump mente sobre seus esforços para acabar com as proteções federais ao aborto, afirmando durante o debate que a política do ex-presidente republicano sobre os direitos reprodutivos era insultante para as mulheres dos Estados Unidos. Como eu disse, vocês vão ouvir um monte de mentiras. E isso não é realmente um fato surpreendente. Vamos entender como chegamos aqui. Trump selecionou pessoalmente três membros da Suprema Corte dos Estados Unidos com a intenção de que eles desfizessem as proteções de Rawls vs. Wade. E eles fizeram exatamente o que ele pretendia. O debate durou pouco mais de 90 minutos e foi o primeiro entre o republicano e a democrata. Pois é, e como nós vimos na reportagem, esse debate era visto como uma oportunidade para convencer os eleitores que ainda estão indecisos. Política anti-imigração, tarifas sobre importações da China, conflito entre Ucrânia e Rússia foram as principais pautas. Mas será que nós podemos apontar aquele que teve maior destaque nesse confronto? E como será que o evento repercutiu? Vamos conversar então com o professor e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Oi, professor. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Oi, Tabata. Bom dia. Obrigado por me receber. Professor, tanto a campanha democrata quanto a republicana demonstraram otimismo com o desempenho no debate. Muitos não acreditavam em Câmara e diziam que ela surpreendeu e que ela está pronta para um segundo debate. O que nós podemos pontuar? Tabata, essa foi uma campanha de repetição. Quem acompanha os palanques, nem a Kamala Harris, nem o Donald Trump apresentaram nada de novo. Portanto, foi um tanto quanto entediante nesse aspecto de proposta. Mas para o eleitor ou aquelas pessoas que não acompanham o dia a dia, pelo menos puderam ouvir um pouco dos candidatos. Eu acho que os dois lados perderam a oportunidade de mostrar para o eleitor certa confiança ao escolher se esquivar de responder aquilo que os moderadores perguntaram nos seus temas sensíveis. Sobre esse aspecto, a Kamala Harris teve alguma pequena vantagem, já que no tema sensível para a campanha dela e que o Trump poderia ir bem, ela armou, provavelmente porque foi bem treinado, uma armadilha e fez o Trump perder o tempo que ele teria de responder e enfatizar aquilo que seria positivo para ele, simplesmente retrucando e mostrando um certo descontrole. Acontece que mesmo esse bom treinamento para a Kamala Harris, ter gerado uma imagem de vitória do debate para ela, ela saiu derrotada, porque ela precisaria de uma esmagadora vitória e uma chance de subir na opinião pública algo que eu não acho que aconteceu. Dentre outras coisas, porque dentro dessa técnica de irritar o Donald Trump, ela pode ter parecido sarcástica e não ter agradado o eleitor médio. Se for comparar o desempenho dela do Trump, aí pode ter sido benéfica para ela, que tem uma imagem comparativa com o Trump até aqui, de uma pessoa mais frágil e essa foi a imagem oposta que ela transmitiu na noite de hoje. Tranquila, serena, assim, rindo e contando de alguma forma com a instabilidade e a animada do Trump sempre fez com que ele perdesse o rumo da resposta. Então, sobre esse aspecto, ficou meio a meio e a campanha continua aí, indecisa, quem deve vencer a eleição em novembro. Interessante a sua avaliação, professor, porque muitas pesquisas apontam que a Kamala Harris ganhou alguns pontos e ganhou mais destaque diante desse debate. Agora, o que a gente viu realmente é que o Donald Trump ficou muito desconfortável, com muitos confrontos, muitas provocações da Kamala, né? Isso, ele caiu exatamente nas armadilhas. O Partido Democrata percebeu que ele, quando tem o ego atacado, especificamente tamanho dos comícios, público, ou mesmo políticas que ele adotou, ele tende a se defender e perde o fio da meada, perde o argumento. Então, ele que teria a oportunidade de enfatizar algumas políticas específicas na economia, ocupou o tempo simplesmente respondendo ao qual Kamala Harris cutucou ele. Agora, professor, Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, eles se encontraram há pouco em Manhattan, em Nova Iorque, né? Durante um evento em memória do 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro. E em menos de 24 horas, essa é a segunda vez que Trump e Kamala, eles ficam lado a lado. Essas cerimônias, de certa forma, elas acalmam os ânimos entre os candidatos ou até podem transmitir alguma mensagem para o eleitor? A tentativa é mostrar a ideia de representatividade nacional, que ambos lembram do luto, que ainda é um tema muito importante para as famílias americanas, apesar do número de mortos comparado em outros conflitos ser baixo, afetou mesmo a essência americana e que, portanto, eles vão dar um passo para além da campanha e discutir a unidade nacional. Até porque no discurso da campanha, ambos dizem que querem governar para todos os americanos. Mas é uma questão momentânea, a partir do momento em que os microfones sejam postos a ele e perguntas sejam conduzidas sobre o futuro, aí os ataques provavelmente vão voltar a aparecer. Vamos acompanhar, então, professor, os desdobramentos, né? Até novembro, muita coisa pode acontecer ainda. Muito obrigada, professor, pela sua avaliação. A gente poderia ficar aqui horas e horas te ouvindo, mas, infelizmente, o tempo é curto. Mas eu te agradeço muito e até uma próxima. Outras oportunidades virão. Bom trabalho, abraço. Muito obrigada, um abraço. Nós acabamos de conversar com o professor e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. E agora, notícia nacional. O setor de serviços apresentou crescimento em julho, na comparação com junho. O resultado faz com que o segmento atinja o ponto mais alto da série histórica. O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo e restaurantes, apresentou crescimento de 1,2% em julho, na comparação com junho. Em relação a julho do ano passado, a expansão foi de 4,3%. E no acumulado deste ano, a alta é de 1,8% do setor que mais emprega no país. Os dados foram divulgados pela pesquisa mensal de serviços do IBGE. Observando a comparação entre meses seguidos, o resultado de julho foi a segunda alta seguida. Em junho, a expansão tinha sido de 1,7%. Nesses dois meses, o setor somou o crescimento de 2,9%. O resultado positivo de julho foi acompanhado por três das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para os serviços administrativos, com alta de 4,2% e de informação e comunicação, que subiu 2,2%. Já o setor de transportes exerceu o principal impacto negativo sobre o total do volume de serviços, com queda de 1,5%, seguido pelos prestados às famílias. E veja a seguir, São Paulo segue com o ar mais poluído do mundo. Está difícil para respirar, viu? E agora na sua tela, imagens de Morro de São Paulo, na Bahia. Por lá, a umidade do ar está acima dos 70% e os termômetros marcam 26 graus. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário. E a cidade de São Paulo tem a pior qualidade de ar pelo terceiro dia seguido entre grandes metrópoles do mundo. A medição feita pelo site Suesso revelou que a capital paulista tem ar insalubre. A concentração de poluentes em São Paulo nesta quarta é a pior dos últimos três dias, com índice em 183. Na segunda e terça, estavam em torno de 160. A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade. O ar organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo, com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases. Boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. Das 22 estações de medição da CETESBI na Grande São Paulo, 14 têm a classificação muito ruim. A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, que acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes, por conta da estiagem e ventos fracos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas para combater a crise climática no Brasil. As secas e altas temperaturas diminuíram o nível de rios importantes no Amazonas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou novas medidas para aliviar a seca na Amazônia em um contexto de pressão crescente sobre o governo para responder à crise climática. As temperaturas elevadas secaram os rios que servem para navegação, alimentação e abastecimento de água de moradores em localidades remotas. Além disso, incêndios florestais afetam longas extensões de florestas. As florestas e os nossos rios são uma barreira de contenção ao desastre climático que ameaça o planeta Terra. Por isso, nesse momento, o mundo inteiro olha com tanta atenção para o Brasil. O governo anunciou obras de dragagem no rio Amazonas e em outras vias fluviais, além da entrega de purificadores de água. Lula também anunciou a criação de uma autoridade climática para enfrentar o que chamou de riscos climáticos extremos. A nova estrutura foi uma promessa de campanha de Lula para o terceiro governo, idealizada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Brasil enfrenta uma seca histórica que especialistas associam às mudanças climáticas. Os resultados são incêndios que se propagam com mais facilidade e deixam nuvens de fumaça que se estenderam a países vizinhos como Uruguai e Argentina. E agora, mudando de assunto, nós vamos conhecer um pouco de uma das cidades mais conhecidas da América do Norte. Eu estou falando de Vancouver, no Canadá. Localizada na província da Colúmbia Britânica, ela está em terceiro lugar na lista das maiores regiões metropolitanas do Canadá e possui mais de 2 milhões de habitantes. Sofisticada, Vancouver oferece as facilidades de um grande centro urbano e cultural com algumas pitadas de cidade pequena. No inverno, as estações de esqui são uma boa pedida de passeio, mas é no verão que Vancouver vive seus dias mais alegres. E agora que nós conhecemos um pouquinho sobre a cidade, vamos agora com uma câmera ao vivo de Vancouver. Saindo dos nossos estúdios Hit em São Paulo, vamos para a América do Norte, no Canadá. E olha, você vai conferir a imagem agora, você vai perceber que o dia está amanhecendo na cidade. Por lá são 7 horas da manhã, 7h53, estamos a 4 horas adiantado. E ao lado esquerdo da câmera está o estádio BC Place, é o maior estádio de futebol do país, com capacidade para 54 mil pessoas. O clima está bem nublado e faz frio, 14 graus neste momento. E é com essa vista que encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quarta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.